olá meus amigos aí do canal para quem não assistiu o vídeo fazendo esse baitview é baitview de cimento está disponível no canal aí aproveita e vai lá e dá seu joinha se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações olha só como ficou lindo de verdade baitview de cimento show se inscreva e deixe seu like valeu E aí